E agora nós vamos falar ao vivo com o Diogo Puget, que está lá na Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Cadê ele? Boa noite, Diogo. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Ana Paula, tudo bem? Boa noite para você e a todos que nos acompanham dentro do Jornal Cultura. Só para contextualizar a você e ao nosso telespectador, estou falando bem baixinho, porque nós estamos numa área reservada à imprensa, aqui no hangar Centro de Comissões e Feiras da Amazônia, onde acontece a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Nesse exato momento, o governador do estado, Helder Barbalho, está discursando e trazendo dados relacionados ao desmatamento, números importantes que o Pará conseguiu. Ainda há pouco, ele explanou que só em 2023 o Pará teve uma redução de 44% no comparativo com o ano anterior, ou seja, a questão do desmatamento tem sido encarada com seriedade por parte do governo do estado, justamente garantindo a floresta em pé e qualidade de vida para a nossa sociedade. O que tem sido discutido bastante por aqui são novos planos, novos modelos de gestão para que a natureza seja tratada com mais carinho, principalmente também pela mineração que é, através do Ibram, que promove todo esse evento. A gente sabe da cultura extrativista que existe no nosso país, a importância financeira, não só se tratando dos recursos que são investidos no estado, que voltam em forma de impostos para a sociedade, mas as autoridades discutindo aqui novas alternativas para que a Amazônia, a floresta, cada vez mais seja preservada. A gente tem agora aqui, a gente consegue ouvir um pouquinho do governador, vamos ouvir um pouquinho do trecho que o que ele fala nesse momento. O governador subsidiando o crédito, fomentando a partir de diversas ações de governo que estimulem a transição para novos negócios. No nosso estado, quem escolhe bioeconomia tem acesso a crédito. No nosso estado, quem escolhe bioeconomia tem prioridade de acesso ao título de terra, tem prioridade do acesso à licença ambiental. O governador falando um pouquinho dos investimentos que o governo faz, ainda pouco ele também trouxe um outro número muito interessante de que 120 bilhões em exportações de produtos vinculados à bioeconomia foram negociados no último ano. E também dando detalhes de estratégias, de como o Pará tem tido a coragem de se desafiar a esse protagonismo, principalmente combatendo o desmatamento e a ilegalidade ambiental. O governador deixou bem claro que ele não vai dialogar com a ilegalidade, com situações que venham a destruir a Amazônia, principalmente aqui na nossa região, e que isso será combatido como vem sendo combatido nos últimos anos de gestão do governador Helder Barbalho. A gente segue por aqui amanhã dentro da programação da Telecultura. A gente traz outras informações relacionadas à Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Ana Paula, eu volto com você, aí no estúdio do Jornal Cultura. Tá certo, Diogo Puget, muito obrigada, meu amigo. Bom trabalho para você por aí. Importante tema, né, se discutir essas novas possibilidades de se fazer, de se trabalhar os recursos naturais aqui da região, mas de maneira sustentável, né?